Vamos para mais uma questão de matemática da banca Avança SP, dessa vez a questão de número 14, que caiu para a prova de educador social na Prefeitura de Vinhedo, ano 2023. Vamos lá. Um corredor está marcando diariamente o seu tempo para completar uma determinada prova. Em uma semana de treino, suas marcações foram 30, 32, 31, 29, 28, 33 e 34 minutos. A média da semana em minutos foi... Pessoal, aqui a gente está falando da média aritmética, da média mais simples possível. E como eu faço essa média aritmética? Eu somo todos os valores e divido pelo número de valores. Mas olha só, ficou difícil? Não, não ficou difícil. Porque olha só, vamos lá. Quem são todos os valores? É o 30, é o 32, o 31 e assim por diante. Eu vou somar todos. O 29, vou somar com o 28, vou somar com o 33 e vou somar com o 34. Opa, deixa eu só apagar aqui que ficou 4, né? Vou somar com o 34. Somei todos os valores. Agora eu divido pelo número de valores. E quantos valores eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Ou seja, digamos que ele correu só uma vez ali, né? Ele fez essa prova. Só uma vez é o dia, ou seja, ele fez todos os dias. Ele fez os 7 dias da semana. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou dividir por 7, que é o número de valores. E em cima, o que vai acontecer? Se eu somar tudo isso aqui, 32, mais 31, mais 29, mais 28, faz aí no cantinho aí. Você vai obter 217, tá bom? E fica 217 sobre 7. E 217 dividido por 7, pode fazer uma continha aí no seu caderninho também. Você vai obter justamente 31. Até porque 31, olha a prova real. 31 vezes 7, adivinha quanto vai dar isso aqui? 7 vezes 1 é 7. E 7 vezes 3 é 21, olha lá. Aprovado aí pra vocês, ok? Então, nossa resposta é gabarito, letra C. 31 minutos foi a média semanal desse camarada aí. Um abraço, até a próxima questão. Detalhe, pra você que caiu de paraquedas, clica aí na caixinha que você vai acompanhar toda a correção dessa e de outras provas da banca Avança SP, parte de Matemática e Raciocínio Óptico. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreve. É totalmente gratuito, só passar pela minha imagem aí e clicar, incentiva a nossa produção de conteúdo. Até a próxima.